Valeu, torcedor! Obrigado pelo teu carinho e pela tua audiência aqui com o nosso canal. Se tu ainda não for inscrito, aproveita e te inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, ativa o sininho e bora falar das últimas de Grêmio. Ontem vencemos o Flamengo, três pontos na nossa classificação. Ampliamos aí um pouco a vantagem diante do primeiro clube que está dentro da zona de rebaixamento. Mas fato é que o Tricolor ainda está em sinal de alerta. Mas temos a oportunidade de ampliar ainda mais essa vantagem, se é que a gente pode dizer assim, diante do primeiro clube que é o Corinthians dentro do Z4. Temos um confronto atrasado contra o Criciúma na próxima quarta-feira e a oportunidade do Grêmio respirar um pouco mais aliviado na tabela. E para os otimistas, por que não, quem sabe, por alguma possibilidade, o Tricolor acabar beliscando uma pré-Libertadores. Mas eu acho que isso é assunto bem lá para adiante, tá? Eu acho que a gente tem que, primeiro, infelizmente parece que isso é o que restou para o Grêmio. Vamos lá, se classificar para a Série A do próximo ano. Eu acho que essa é a grande briga do Grêmio nesse ano, mas eu acho que a gente vai conseguir sim. É muito triste, né? É muito triste a gente, eu tenho que chegar aqui e dizer isso para vocês, mas parece que essa é a briga do Grêmio. Porque futebol, de verdade, a gente não viu do Grêmio ontem com uma grande diferença, né? E olha que nós estávamos jogando contra o time C, para ser bem modesto, tá? Curizada. Essa partida também foi marcada por polêmicas. Isso porque o jornal Lance, e aí tudo começou com essa publicação do Lance, dizendo que o jogador Carlinhos, no momento de sua expulsão, foi xingado por torcedores do Grêmio. Torcedores do Grêmio teriam cometido ato de racismo contra o jogador. Bom, primeiro deixa eu trazer o vídeo para vocês aqui, para ver o que vocês entendem, entendem, para vocês verem e acompanharem, ouvirem com a sua própria audição. Porque eu quero saber de vocês o que vocês entendem desse vídeo, porque está repercutindo muito nas redes sociais. E olha, eu vou dizer para vocês, tá? A situação, ela não parece ser isso que está sendo colocada. Vamos ouvir, vamos ouvir juntos, vamos ouvir juntos, tá? Gente, vamos lá. Vocês ouviram, macaquinho ou tá bravinho? Para mim, é muito claro. Um torcedor diz, pergunta, tá bravinho? E outra criança depois repete, tá bravinho? Isso aconteceu depois deste jogador ter dado um soco na cabine do VAR, ter quebrado a cabine do VAR. Quebrado a cabine do VAR. O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo se posicionou em nota depois da publicação do Lance, o jornal Lance, dizendo que o clube de regatas do Flamengo informa que o atleta Carlinhos sofreu injúrias raciais ao deixar o campo após ser expulso na partida deste domingo contra o Grêmio. E aí eles vão além, dizendo que o jogador diz ter escutado imitações de macaco. E em um vídeo de uma matéria do veículo Lance, ouve-se nitidamente uma voz proferindo a palavra macaquinho. O Flamengo apoia totalmente o atleta e repudia o ocorrido e aguarda posicionamento da CBF. Pra mim, esse vídeo que o Flamengo coloca, inclusive em sua nota, como se fosse a prova do crime, não é. Pra mim, é nítido. Os torcedores perguntam, está bravinho? Tá bravinho? Tá bravinho? Tá bravinho? Pra mim, é nítido isso, tá? É nítido, é nítido. O diretor jurídico do Grêmio, Luiz Paulo Germano, concedeu uma entrevista pro repórter Eduardo Gabardo, de GZH, e colocou a sua opinião sobre o caso. Abre aspas. Trata-se de denunciação caluniosa. Temos provas de que nenhuma ofensa foi proferida contra o jogador. Não aceitaremos esta canalice. Vamos tomar providências contra eles e esperamos que o STJD também assim proceda, disse então o Luiz Paulo Germano, em entrevista ao Eduardo Gabardo, em GZH, que é o diretor jurídico do Grêmio. O STJD deve se pronunciar nos próximos dias sobre o que deve acontecer sobre esse fato. O Grêmio estuda, neste momento, tomar medidas legais contra o Flamengo e contra o jornal Lance, que foi quem publicou este vídeo, colocando também ali a legenda como se o jogador tivesse sofrido o ato de racismo. Gente, é um absurdo partir de um veículo de informação que tem a sua credibilidade, que há muito tempo está no meio, ou seja, é um veículo que se sustenta há bastante tempo, fazer uma publicação ridícula dessa, colocando o Grêmio na Berlinda mais uma vez. Seria essa a intenção de tirar o foco para uma possível punição ao jogador do Flamengo? Será que ele vai ser punido por ter quebrado a cabine do VAR? O vídeo é claro, é nítido. Está brabinho? Está brabinho? Esse mesmo jogador foi para cima do árbitro no momento da expulsão. Então, ele peitou o árbitro. Peitou o árbitro. Se fosse um jogador do Grêmio agindo desta maneira, já estaria sendo denunciado e já teria, inclusive, o julgamento marcado. Que os fatos sejam apurados e a honra do Grêmio seja colocada acima de tudo. É um absurdo o que tanto o Lance quanto o Flamengo estão fazendo. Porque o Flamengo comprou a ideia do jornal. Meus amigos, eu quero seguir com vocês aqui para a gente falar sobre outra situação importante das nossas últimas horas. A gente precisa falar sobre o Fernando Diniz. Porque muita gente trabalhou e repercutiu nos últimos dias aqui no nosso canal também, e os colegas dos veículos de imprensa, de que o Renato estava como ficha 1 do Cruzeiro para a próxima temporada. E vocês viram que o Cruzeiro fez de tudo para desmentir, colocando o Seabra como o grande técnico para a próxima temporada também, que acreditavam no trabalho dele. Só que não durou duas rodadas isso tudo e o Seabra acabou sendo demitido. Só que hoje pela manhã, o Cruzeiro não quis esperar Renato até a próxima temporada e já anunciou o Fernando Diniz como técnico da equipe até dezembro de 2025, pelo menos o que está em contrato. Fato é, gurizada, que Renato agora parece ganhar mais força a sua renovação com o Tricolor. Mesmo que o Corinthians tenha procurado o Renato há um tempo atrás, vamos combinar que o Corinthians está se ajeitando aos poucos, pelo menos é o que parece. Mesmo que o Corinthians caia para a segunda divisão, Renato não trocaria o Grêmio para treinar o Corinthians na Série B, convenhamos, São Paulo e tal, ele já teve outros convites para trabalhar por lá, no próprio Corinthians e nunca aceitou. Não ia ser com o Corinthians na segunda divisão que o Renato aceitaria, né? Então parece estar ganhando mais força o Renato na próxima temporada aqui no Tricolor. Mesmo que o fato, mesmo que essa questão do Renato, a permanência do Renato dividam muitas opiniões, o presidente Alberto Guerra tem confiança no trabalho do Renato, né? Pelo menos essa é a vontade que parece prevalecer nos bastidores. Vamos acompanhar, mas parece que está se desenhando a permanência do técnico Renato Portaluppi. Gurizada, eu preciso falar para vocês também sobre a nova função do PP. Vocês notaram que nas últimas duas partidas o PP entrou como um meia ofensivo e não mais como um volante mais recuado? Essa função ele já havia desempenhado tanto no Flamengo como no Cuiabá, que é a sua última equipe antes de vir para o Tricolor. Fato é, gurizada, que isso seria um teste do Renato para ter mais um jogador para a função, porque o Grêmio já tem o Cristaldo, o Monsalve, que até então era para ser o Reserva, assumiu a titularidade na equipe e vem desempenhando um excelente futebol e o Renato ficou sem opções para o segundo tempo. E o PP vem ganhando oportunidades na função. O jogador tem contrato com o Tricolor até o final da próxima temporada. Já há clubes interessados no passe do atleta. O GE trouxe na semana passada que duas equipes aqui da Série A do Nosso Brasileirão já sondaram a situação do PP. O Grêmio fez um investimento de R$ 8 milhões quando contratou o jogador do Cuiabá na época. E essa seria a última janela para o Grêmio tentar reaver todo esse investimento. Afinal de contas, na janela da metade do ano que vem, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Ontem ele foi questionado sobre a sua permanência ou uma possibilidade de sair do Grêmio no final da temporada, mas ele se esquivou e não quis comentar o assunto. Diz que está focado no Grêmio e deixa esse assunto para o seu empresário. Fato é que Renato tem colocado o PP como um meia mais ofensivo, talvez num teste para o jogador poder ganhar todo aquele espaço que ele vinha tendo desde o ano passado. E depois acabou caindo, né? Te inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. Quero saber de ti o que tu vê desse vídeo, hein? Macaquinho, tá bravinho? O que tu acompanhou? O que tu estás acompanhando dessa história? O que tu tá vendo? Eu, pra mim, fica nítido. Está brabinho. Tá brabinho. Chega a ser vergonhoso, tá? Chega a ser vergonhoso. Vergonhoso o que estão tentando colocar. Mas, enfim, te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações. Tô de plantão, qualquer notícia eu te trago aqui no canal. Grande abraço e até a próxima. Tchau.